E é preso o acusado de tráfico no bairro Wilson Ribeiro. Na operação, a polícia apreendeu droga, material para embalagem do entorpecente e outros objetos. Repórter Marilson Maia. Nathanael Cosme de Lima, 28 anos, Edivaldo Souza, foi preso no bairro Wilson Ribeiro no início da tarde de sexta-feira, acusado por tráfico de drogas. O Nathanael, inclusive, já tem passagem por homicídio e também cumpre com o sistema semiaberto. Ele cumpre pena no sistema semiaberto. Agora, além do acusado, os policiais da Divisão de Repressão a Entorpecentes, DRE, da Polícia Civil, também conseguiram apreender cerca de 1,7 kg de maconha, 157 gramas em forma de pedra de cocaína, 608 reais em dinheiro e também todos esses materiais que você está vendo. São objetos de pessoas, de outras pessoas e também o preparo, todo o material para o preparo e embalo do produto entorpecente. Um verdadeiro laboratório que a polícia também conseguiu apreender nessa tarde de sexta-feira, junto com o Nathanael. O Nathanael está aqui, inclusive, aguardando, está aparentando tranquilidade, porque, segundo ele, não tem nada a ver com isso também. Eu não, o meu é só o dinheiro. A polícia, quando chegou no local, pegou você com todo esse dinheiro? Não pegaram lá no meu local, na minha casa não, senhor. Pegaram onde? Pegaram lá, pegaram na mata. O dinheiro? Não, esse negócio aí, eu peguei só o dinheiro. Como é que você sabia que estava vendo a mata? Eu não sei não, eles desceram para lá. Hã? Eles desceram para o mundo da mata lá, o meu é só esse aqui. Só esse cigarro? Só o cigarro e o dinheiro. Esse dinheiro é só de venda de cigarro? Não, eu tenho um comércio lá. Tem um comércio. Nunca mexeu com droga? Não. Tem passagem por homicídio? Isso. Homicídio por quê, Nathanael? Isso aí eu estou pagando, né? Mas alguma coisa a ver com droga? Não. Foi só morriste? Estava cumprindo o seu me aberto por conta desse município? Sim. Edivaldo Souza, o acusado, Nathanael Cosme de Lima, 28 anos, se defende com todo o seu direito, dizendo não ter nada a ver com o produto entorpecente. Mas nós vamos conversar agora com o delegado Adriano Carrasco, que é o titular da Divisão de Repressão Entorpecentes, a DRE, que pode nos esclarecer mais acerca desta prisão e apreensão ocorrida no início dessa tarde de sexta-feira. O delegado Nathanael se defende dizendo não ter nada a ver com essa droga, que apenas o dinheiro foi pego com ele, o resto foi pego bem longe. Isso é uma estratégia que ele está utilizando para tentar ludibriar a justiça. As investigações já apontavam para o nome dele como sendo o responsável pelo tráfico na região e nós tivemos informações mesmo durante a prisão dele de populares que falavam que ele realmente não mantém a droga no local. O que foi importante foi que a gente achou dentro do imóvel dele os insumos idênticos aos que estavam embalando a droga que foi encontrado no fundo da casa dele. Materiais. Os materiais. Parabéns para a polícia e agora é esperar que mais e mais traficantes possam ser presos nos próximos dias. Da DRE, Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.